Valeu JP, isso terminou? Obrigado, terminou. Tá terminando também. Fico por aqui ou você pode se despedir? Não, fica aqui junto. Vamos nos despedir junto aqui com o pessoal de casa que continua com a gente até a uma da tarde. E eu conto com a companhia de vocês também. Hoje à noite, depois da novela das seis no TN2, JP tá de volta amanhã aqui com a gente. Exatamente. Então pra vocês aí, uma ótima terça-feira e a gente se vê mais tarde. Até já, tchau. Até amanhã pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem notícias, oferecimento, Unimed Marília, preservando o meio ambiente e garantindo um futuro saudável.